O projeto político que agora passa a implementar uma ação, a desenhar uma ação voltada para a juventude negra. Eu acho que é fundamental ter-se essa atenção e, como você bem colocou, Amona, isso não é uma questão apenas de segurança, mas também é de segurança pública, dos organismos de segurança terem uma concepção diferente do que a República cultivou ao longo de décadas, onde a caracterização de um meliante era a partir de um fenómeno fenótipo da cor da pele. E a população negra certamente pagou e paga um preço muito alto por essa visão ainda existente, preconceituosa nos organismos de segurança pública. Isso não é nada escrito nem sistematizado, que aí seria uma ação deliberada de Estado, mas é algo que permanece ainda fruto da herança que alguns dizem maldita do Brasil escravocrata. Então, eu fico feliz do nosso governo, eu posso falar do nosso governo, que nós construímos juntos essa caminhada. Nosso governo está dando uma atenção especial para a juventude negra, seja do ponto de vista de segurança, como você bem salientou, como também de outras políticas de inclusão e de mobilidade que devem ser oferecido ao jovem e à jovem negra em nosso país. Então, na condição de deputado, quero cumprimentar o nosso deputado Molon pela iniciativa e dizer que, na função que V. Exª ocupa na Comissão de Segurança, não poderia ser diferente. É um ponto de apoio importante para que o debate de segurança não seja algo conservador e algo voltado apenas para reforçar o aparato repressivo do Estado brasileiro, mas sim para conferir um ar de cidadania ao Estado na garantia do direito de propriedade e na garantia da individualidade em nosso país. Portanto, quero aqui cumprimentar a todos, o Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Juventude, que também está engajada nisso, que trata da juventude de uma forma mais abrangente, mas quando vai se detalhar os dados de violência, a população negra tem um realce muito grande, principalmente no que se refere à morte por causa externa. Eu, ainda quando ministro, tive acesso a estudos de Secretaria de Saúde e Secretaria de Segurança que marcavam muito bem. O jovem branco, a principal causa de mortalidade são acidentes de trânsito e o jovem negro são casos externos, homicídios, mortes violentas. Então, isso exige, evidentemente, do Estado, do ponto de vista do segmento médio da sociedade, medidas que já vêm sendo adotadas no sentido de tornar o trânsito mais humano. E, na outra ponta, no que se refere à juventude negra, medidas no sentido da sua proteção, da sua inclusão e da sua mobilidade na sociedade brasileira. Isso quer dizer do acesso ao direito de cidadania para a nossa juventude. Então, parabéns a todos. Estou aqui. O meu mandato tenha, no meu mandato, um ponto de apoio naquilo que for possível e necessário de ser realizado aqui na Câmara Federal. Muito obrigado. Muito obrigado Muito obrigado Obrigado.